Vamos trabalhar agora com o bico 352, é o bico folha. O bico folha também, colocar em posição de 70 graus, encosta na base, pressiona, deixa alargar e puxa para cima, fazendo um movimento da ponta levantada. A ponta tem que estar acima da base. Pressão, levanta, vai parando a pressão e puxa. Pressão, olha como fica parecendo uma folhinha mesmo, puxa. Agora, nós vamos fazer um movimento duplo. No mesmo movimento, eu vou fazer uma pressão dentro dele, duas pressões e puxa. Puxa, pressiona menor, um pouco mais de pressão dentro dele e puxa, fazendo a ponta, ok? Vamos fazer um movimento triplo agora. Vou fazer aqui, pressão, um, mais um, dois, três e puxa. Uma folha um pouco maior, um, dois, três. Eu costumo dizer assim, menor pressão, maior pressão e menor pressão, opa, novamente, isso são ar que tem dentro da manga. Então, temos que tomar cuidado com isso. Pressão, um, dois, três e puxa. E fica essas folhinhas muito bonita, muito trabalhada. Pode ser trabalhada para todos os lados, pode fazer aqui também. Um, dois, três. Podemos trabalhar em pé, fazendo as nossas folhinhas em pé, ok? Isso, pico folha. Um, dois, três.